Como é que é, abalhotos? Bem-vindos ao canal, aqui um pequeno vlogzinho, só para avisar que eu vou estar em Espanha, por isso, malte, eu não sei se vou conseguir lançar, não vou conseguir lançar os dois vídeos que costumo lançar todos os dias, não vou conseguir fazer a estreia da Uncharted logo na quarta-feira, porque simplesmente não estou cá para ir buscar o jogo e para jogar e para gravar. Contudo, malte, eu vou tentar gravar ainda dois vídeos para os dias que faltam, que me faltam, que é basicamente quarta e quinta, eu era para ter saído de Ivijon ontem à noite, depois do passatempo, mas também isso bugou no YouTube, fez costume de bugar e eu tive que refazer upload e como anda a tratar das coisas para ir para a Espanha, não pude, não tive tempo de voltar a fazer upload e sair no próprio dia, por isso, com a Iberanime e tudo, eu gravei tudo um bocado em cima do joelho e dane, isto é por isso que eu gosto de andar sempre um bocado adiantado, para vos ser sincero, e é por isso que eu gosto de me organizar e aos fins de semana de entrar a serviço, mas não deu, simplesmente não deu para fazer praticamente nada, deste fim de semana, eu vou tentar ainda gravar um vídeo de se calhar de FIFA e de UFC, que são vídeos mais rápidos, só para o canal não ficar sem vídeos nestes dois dias e vocês terem alguma coisa com que se entreterem. Fica o blog, hoje sai Division, ou melhor, neste caso, já saiu, já saiu não, eu vou pôr às 21h30, vai sair isto às 23h30, hoje ainda sai Division, que era o vídeo que supostamente devia ter saído ontem, por isso, se vocês ouvirem falar no vídeo do passatempo, foi o vídeo dos resultados do passatempo que saiu ontem, do passatempo do Vodafone Rally de Portugal, não liguem muito a isso, porque é realmente só por isso que estão aí essa questão falada no vídeo. Malte, eu peço imensa desculpa por esta situação, eu testo que isto me aconteça, fico, como se costuma dizer, danado da vida que isto me aconteça, mas são coisas que eu não consigo controlar, eu gravei dois competitivos, perdemos os dois, não é por isso que eu não os trago, vocês sabem que eu estou a entrar quando ganho, quando perco, até porque quando ganho normalmente o lab carry dos outros, o som bugou, o som da câmera, o vídeo está quase todo completo, ali pá, e a 10 minutos do final, pá, a 5 minutos, fico sem som na webcam, epá, não sei o que é que aconteceu, eu tenho tido alguns problemas com o software da webcam e com o meu microfone, eu acho que vou tentar arranjar uma alternativa para gravar a webcam, porque está visto que o software da Logitech num balceta, e isso só me traz problemas. Eu não me quero alongar muito com este vlog, quero-vos dizer que vou gravar algumas coisinhas em Espanha, mais a nível de trabalho para a GTTV, mas também se calhar alguma coisa minha, vou, mal regresso, vou logo gravar Uncharted, forte e feio, vamos ter vídeo diário de Uncharted, e depois outro vídeo às 21h30, porque eu não vou deixar acontecer o que aconteceu com o The Division, que ainda se anda a arrastar pelo canal, e o jogo já saiu praticamente há 2 meses, ou 1 mês e tal, e eu não quero que isso aconteça. A Uncharted vai ser para não descansar enquanto não chegar ao fim, já sei que vou perder a oportunidade de lançar logo, e muita gente já vai lançar, eu vou evitar de ver vídeos durante o dia da manhã, a quarta e quinta, para não receber spoiler, e ser tudo uma surpresa para mim. Lembrem-se que eu não joguei o 2 nem o 3, joguei o 1, mas não me lembro quase nada da história, por isso também vai ser interessante ver aqui de uma perspectiva um bocadinho diferente como é que pode ser, digamos, o jogo para mim vivenciado de uma maneira pouco característica, digamos, pouca característica para mim, não é? E na normalidade, normalmente as pessoas jogam os outros primeiro, e eu vou fazer um bocado ao contrário, para ser sincero. Eu tenho o jogo reservado, amanhã a minha colega de trabalho vai-me fazer o favor de eu ir levantar, que eu pedi-lhe, só para garantir que eu chegando cá na quinta ou na quarta, tenho cá o jogo para gravar logo para o dia seguinte, para trazer para vocês. Bem, Lhotos, eu agradeço-vos do fundo, do coração, todo o vosso apoio, espero que compreendam esta situação. O YouTube é um hobby para mim, apesar de estar a ficar cada vez mais sério, é um hobby para mim, já disse que nunca pretendi nem pretendo fazer disto a minha profissão, e como é óbvio, o trabalho está primeiro, e o trabalho, e não vou de maneira nenhuma permitir que o YouTube interfira mais que ao que já interfere no trabalho, porque às vezes interfere, não digo que interfere um pouco no sentido direto, mas interfere porque eu ando um bocado mais cansado, digamos assim, porque às vezes fico até mais tarde para gravar a pé, mas não vou permitir de maneira alguma que o YouTube interfira no trabalho, como é óbvio, eu tenho compromissos, gosto muito de vocês, mas faço até onde posso, onde não posso, prefiro explicar-vos o porquê que não posso, e esperar que vocês compreendam esta situação. Aqui eu vou tentar gravar dois vídeos ainda durante o dia de hoje, para que, eu estou a gravar isto antes, como é óbvio, durante a noite de hoje, para que saiam no canal, vai ser vídeos mais rápidos e com menos edição, para me possibilitar sair daqui mais cedo, vou gravar a FIFA a partir, e vou gravar, se calhar, o UFC, vou rezar para que tudo corra bem com o som da câmera, e para que nada corra mal, e me permita então fazer esses vídeos sem grandes problemas. Ainda tenho que editar, renderizar e fazer upload para o YouTube, estamos neles, por isso podem ver que ainda tenho aqui, digamos, um bocadinho de trabalho que quero, de certa forma não prolongar, não prolongar muito, ok? Bailhotos, eu espero que vocês compreendam, nem sequer vou pedir likes neste vídeo, nem nada, só espero mesmo a vossa compreensão, vou avisar, estou-vos a dizer que vou gravar algumas coisas agora, durante a Espanha, para fazer uma espécie de vlog, para vocês também verem depois e curtirem, entretanto, há de sair um vídeo na GTTV sobre a montagem de Espanha, que eu pretendo fazer, quer dizer, pretendo, nem sei se vou conseguir, tenho tanta coisa para lá fazer, se calhar nem vou conseguir, por isso é melhor nem estar aqui a dizer isso. Mas pronto, se a ideia é evoluar a minha câmera, gravar algumas coisas aqui para o canal, e ver o que é que vai acontecer. Bailhotos, para a semana eu prometo compensar-vos a todos, até porque tenho que adiantar muito o serviço durante este fim de semana, porque depois estou no Vodafone, no Rally de Portugal, dia 20, 21 e 22, por isso dia 19 parte, tenho que ter tudo pronto e adiantado nesses dias, só chego dia 22 à noite, por isso tenho que ter a vida e logo também para a segunda-feira, que senão não vou conseguir fazer as coisas, por isso vou ter aqui muito trabalhinho durante o fim de semana também, adiantar serviço para esses dias. Bailhotos, de qualquer das maneiras, obrigadão pela vossa compreensão, big like para vocês, porque vocês são fucking awesome, como sempre, e muito obrigado a todos que tenham apoiado aqui o canal da Zero Gaming, contra tudo e contra todos, Bailhotos, é mesmo assim. Bailhotos, vocês estão a assistir a Zero Gaming, eu sou o Zero e fui!